A saúde de Dom Geraldo se agravou em novembro e dezembro do ano passado, quando ele sofreu um AVC, acidente vascular cerebral. Mineiro de Juiz de Fora, Dom Geraldo ingressou nos seminários Menor de 16 anos, Santos Fontônia, aos 12 anos. Em São Paulo, nos anos 50, por sua filosofia, no Seminário Central da Imaculada Conceição de Ipiranga, fez licenciatura e doutorado em Teologia. A ordenação sacerdotal foi em 1957 na Catedral de São Paulo. E Rom participou do programa Deiturgia e Vida na Rádio Vaticana. Em 82, foi nomeado pelo Papa João Paulo II como arcedisco metropolitano de Munterina. E em 99, arcedisco metropolitano de São Salvador da Bahia. Dom Geraldo foi também professor e presidiu a CNBB, a Conferência Nacional dos Biscos do Brasil.